E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Olha só galera, lotando a sala, eu não vou nem tentar mandar o salve porque eu não vou conseguir, entendeu? Porque vocês lotam todas as salas, senhores, vocês são muito fodas E aí eu não tenho culpa de ter uma gangue tão foda De ter uma galera tão zica nos Paranauê que eu não consigo mandar o salve Mas no final aí eu mando pra quem ganha de mim, beleza? E pro resto da galera se eu conseguir, vocês trazem uma gordinha Ó mano, corrida de super carro e tal, a corrida chama o Super Wall Ride Eu vou passar raiva, como sempre, né? Corrida cheia Mas vai ser gostoso, eita cuzão maluco ali Você viu como o cara já vem mirando no meu traseiro Vocês gostam muito de bater na minha bonzinha Sai daqui rapá, sai daqui rapá que eu estou indo na liderança do tonel Sai Daniel, sai Daniel, muito louco, muito louco Muito louco, sai Daniel, muito louco Eu estou pegando o vácuo do Daniel, eita cuzão Tem que tomar cuidado, eu estou ouvindo que tem alguém aqui na minha cola Eu não vou acelerar muito para não dar vácuo para os caras O bagulho está frenético O bagulho já começou frenético, eita cuzão Rápido pra caralho a pista, velho, rápido pra caralho Caprichamos aqui, ai, bati aqui, mas beleza Ainda deu pra compensar, consigo ir, mantive Mantive e disparei na reta, jovens Entrei em primeiro Abri uma distância legal dos caras É só acertar o Wall Ride de First É só freestar no Wall Ride, são duas voltas São duas voltas, se eu freestar no Wall Ride, velho A galera vai travar, e aí eu vou disparar na frente E aí existe chance Meu Deus, vamos ao milhão Estou frenético, eu gosto de ficar frenético assim Porque eu jogo melhor, velho Quando eu jogo frenético assim, o bagulho fica louco mesmo E eu estou conseguindo ainda me concentrar e falar Eu não sei como é que eu estou falando isso Caralho, essa aqui é um dom que a gente vai adquirindo, né Fazer gameplay comentado é um bagulho bem difícil mesmo Você perde bastante a sua qualidade no jogo, né E eu já sou ruim pra caralho, né Eu já sou ruim para caralho Ah, deu merda aqui, ou não Não, deu merda não, beleza Podia passar pelo caminho de fora Aí, meu Deus, o cara veio por dentro Aliás, eu vim por dentro, ele veio por fora E ele veio mais rápido Ele pegou mais velocidade ali Estamos nessa retinha aqui do FBI Tem que tomar cuidado pra cacete pra não cair Mas eu acho que eu consegui fazer sem cagar no pau Boa, garoto Aqui é do FIB, né O FBI, não FIB, perdão Beleza, caprichamos, jovens Estamos chegando no Wall Ride Acho que é por aqui que eu tô ligado que eu vi o desenho Aqui é o Wall Ride, ó É agora Ah, mano, não Eu tava indo tão bem, amigo Tão bem Aí o amigo vai lá e trava ali a rampinha Ai, cacete Vai, vamos com tudo Foda-se Foda-se Eu vou pagar de louco, mano Ah, não, velho Caralho, o Wall Ride é bem difícil, mano É bem difícil Agora eu tava tão bem O cara não ia me ultrapassar Ele só fez aquilo aí pra fuder, velho Ah, olha aí Nunca dá certo, gente Nunca dá certo Do jeito que deveria Do jeito que eu planejei Vai, moço Vai, moço Ah, não, moço Não, não, não Não, não É, não Alguém já fez Alguém já fez Dá até uma tristezinha no coração, sabe Porque não basta errar, assim Eu já sou ruim, tá ligado Aí vem alguém e me ferra Ah, mano Eu não tô conseguindo Eita do Rike Eu tô muito triste Eu estou triste demais A tristeza corrói o meu coraçãozinho frágil Ah Que ódio Puta merda, mano Eu tô tão frustrado Vocês não tão ligados Sério Essa vai ser a última corrida GTA Dessa hora Vou precisar de uma hora Pra esfriar a cabeça Aqui depois dessa Ai, meu Deus Oh, mãe Caraca Que Warrend Foda Eu fiz Beleza Ah, tá valendo, né É melhor que nada Ainda joguei o cara lá embaixo Olha que cuzão que eu sou, mano Não, mas ele me ajudou a frear, né Depois de me ferrarem tanto Vocês precisam me ajudar Às vezes também, né Entrar no caminho Pra eu frear e tal Aí Não, muito bom Muito, muito bom mesmo, assim Ok Caprichei Peguei o checkpoint O cara colocou aquele checkpoint ali Na maldade, né Vamos, Muri Vamos, garoto Vamos lá Já ferrou tudo já mesmo Agora é nóis Ai, vambora Ah, meu Deus do céu Pessoal, estamos em sexto lugar Em uma corrida Que eu tinha de tudo Pra ir primeirão, velho De tudo, de tudo Mas calma que ainda existe esperança Provavelmente o cara que fizer agora Na segunda volta de Forte Vai ganhar Mas eu acredito que a gente Conseguiu fazer aí Pelo menos um quarto lugar Talvez um terceiro, quarto lugar Vamos torcer, né, jovens A chance da gente encontrar Com o pessoal Que tava em último aqui na pista É alta E aí vai ser bem ruim mesmo Se a gente encontrar com os caras por aqui Porque Opa Caprichei na curvinha Caprichei Porque eles vão tá travando a pista É ruim e bom Se eles tiverem travando a pista Eles vão travar o primeiro colocado É, isso é bom E é ruim porque Eu sempre apanho mais Que todo mundo, né Então, tipo assim Se tiver uma galera travando Eu vou ser o que vai Eu vou mais me ferrar Tenho certeza Bom, por enquanto aqui a corrida é tranquilinha Eu tô indo na moral Não adianta também me matar Não é agora que eu vou Que eu vou compensar o tempo perdido, né Eu preciso realmente evitar errar Lá na rampa Lá no All Ride É isso que define tudo, jovens É o All Ride que define, senhores Estamos em 515 pessoas Queria agradecer a Patifaria Que lotou de novo Aí eu já agradeci Mas, mano, nunca é demais Porque é muito irado Quando você entra no mapinha E a galera pipoca Caralho, botou o bagulho Véi, o bagulho é louco mesmo Vocês não estão ligados Que o bagulho é da hora demais Vamos já entrando aqui Chegando na parte do All Ride O cara terminou em primeiro? Não, ainda não Ele tá 30 segundos na minha frente Mas terminar ainda não É possível que alguém esteja trolando Travando a rampa Alguém entrou em primeiro Esse cara entrou em primeiro É porque a treta tá rolando ainda Não ia ser na colina Ah, não, pô Mas já acabou já Os caras estão no final já da pista Não é possível Ah, mas cacete, mano Ô, o Osiris, ele O Osiris não O T20, às vezes, ele não encaixa No All Ride, tá ligado? O Ent, ele era mais chicletão Talvez eu precise mudar a roda dele Tem alguma roda que grude mais No All Ride? Vocês manjam? Vocês manjam? Ah, cacete, velho Já tive duas chances Cara, isso era um chance de vitória Pra mim E eu fiz essa cagada Vocês manjam se alguma roda gruda mais? Tipo, sei lá A roda rebaixada Alguma coisa assim Porque Isso eu tô ligado Que é uma das coisas que muda Ah, mano Caralho, olha isso, velho Eu fiz o All Ride Ó, o Star Breakback Terminou em primeiro A gente tá aqui apanhando no All Ride Realmente tá difícil E eu tava sozinho Eu tive uma chance de fazer de first E vacilei Vamos ver agora, vai Ô, meu Deus do céu Eu não acredito que eu fiz isso de novo O segundo Daniel Muy Loco Terminou em segundo Então, se vocês tiverem alguma roda Que grude melhor no All Ride e tal Me avisem Porque Essa roda aqui que eu tô Não sei Eu tenho a impressão Que ela desliza mais Eu nem sei que roda que eu utilizava Se para a mesma, né É de luxo, né Normalmente esses carros Usam roda de luxo Ah, mas enfim Me deixem informações Vocês banjam bem mais Nessas coisas do que eu E agora eu não tô nem conseguindo Fazer o All Ride, né Essa é a grande verdade Dessa fita toda aqui Opa Foi o primeiro Opa Foi o segundo Não para carrinho Boa, garoto Conseguimos Conseguimos E eu tenho algumas chances De não tomar o NC Aqui nessa bodega Vamos lá Passa por fora Pega o checkpoint ali Pega, Carrox Pega, filho Não, não vamos deixar O checkpoint pra cá Aí a gente já sabe Que por ali tem a rampinha Que eu preciso fazer, né É mais ou menos Pra cá Consegui Ótimo Pegamos o checkpoint Estamos aí Beirando o final O pessoal provavelmente Parou ali na linha de chegada Pra me esperar Pra que eu não tome o NC Muito obrigado Senhoras e senhores Mas podem terminar, viu gente O NC faz parte aí Da vida E a gente tá terminando Agora aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais Conteúdo Eu vou mandar salve Só pra quem ficou na minha frente Pra vocês pararem de deixar Eu ganhar posições Assim, não quero Não quero Olha que da hora, velho O All Ride, nossa O All Ride é bonito Pra cacete, né Deixa eu ver de outro Bom, deixa eu colocar A lista de jogadores aqui Mandar um salve aí Pro Star Pro Star Break BR Pro Daniel Muyloco Rafinha Mori, Killer Shadows E Gabriel Gamer Que ganharam de mim Quem ficou atrás hoje É só crise do Patifinho Tá, não quero que vocês deixem de ganhar É sério Podem, podem jogar sério Comigo, cacete Que vitória é essa E o pessoal que tomou o NC também Boa sorte pra vocês na próxima Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patifinho Até lá E valeu